1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. O curso morto, 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 o curso morto. É assim, é assim, é assim, eu quero ver rodapião Pega a linha e o lino cobra, com medo de gavião É assim, é assim, é assim, eu quero ver rodapião Pega a linha e o lino cobra, eu sou de um bumbum e sou seu coração Pega a linha e o lino cobra, 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 pega a Olha o salmão no astral do lado, água de quebrar Joga lá em cima, um, dois, joga lá em cima Eu digo vai, eu quero mais, vai, vai, vai Eu quero mais, vai, eu quero mais Vai, 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 eu quero mais Olha papai sambou, papai só eu Papai quebrou quando as cadeiras vão desligar Papai quebrou, papai só eu Olha papai quebrou, joga lá em cima Eu digo vai, eu quero mais, vai, vai, vai Eu quero mais, vai, 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 vai Agora sambado, sambado falei Salado falei Salado falei Papai quebrou quando as cadeiras vão desligar